Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nara Antônio e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Olá meus amores, ai que linda! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito muito bem Não liguem o barulho aqui em casa, já dei conta que se eu ficar não vou gravar o barulho vou dar conta que ficamos um ano sem gravar aqui no youtube inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comenta e compartilhe bastante com amigos e familiares para não perder meus vídeos e eu sei que estou a partir daqui porque eu gravo vídeos, eu edito os vídeos e o youtube não processa esses vídeos existem momentos que os vídeos chegam a 99% de carregamento e nada, o youtube rejeita, não sei se é youtube, não sei se é identificado, não sei mas eu estou tentando postar um vídeo há um mês e não vai dar certo mas enfim, não vou desistir agora, tá bom? liga no insta eu te ensinar antes com o antonio para acompanhar minha vida porque sabe que o youtube não está postado no insta estou sim, estou bem agora sem mais demoras, vamos ao vídeo no vídeo de hoje eu estou respondendo as vossas perguntas as perguntas que me fizeram no insta mas há bem pouco tempo, não estou no youtube, estou no insta então, respondendo as perguntas que me fizeram no insta e eu apontei que estou aqui porque eu estou com um automóvel a gravar e gostei do meu cabelo desarrumado, mas está fofo bem fofo primeira pergunta como é que tens passado? eu tenho passado bem sim, tenho passado bem, acho eu mais ou menos mas epa epa agora não faço tão bem mas já estive melhor e talvez já estive pior vamos passar outra, outra há quanto tempo é que tu e Adelaide de Lisboa são amigas? eu e Adelaide de Lisboa para quem não quer saber Adelaide de Lisboa é uma TikToker é uma TikToker é minha amiga nós somos amigas há um ano você vai convidar vocês a seguirem o meu TikTok dela e vou deixar aqui e diz Lisboa já esqueceram 5 o nome do TikToker dela é uma TikToker é minha amiga e nós somos amigas há um ano sim porque nos conhecemos na escola em 2022 então um ano quase um ano sim nos conhecemos na décima e sentamos juntas então yeah amigas há um ano que curso que curso vai fazer na universidade? na universidade pretendo fazer ou mesmo gestão empresarial ou gestão de marketing ou gestão bancária gestão sei lá o que mas tipo assim os três principais que eu tenho assim em mente é mesmo com gestão empresarial ou fazer gestão de marketing ou contabilidade então penso em fazer um desses três tá bom? já está a esperar aqui a universidade de Vais não sei porquê? porque eu sou na décima vou fazer a décima porque vai daqui a alguns meses então eu não pensei nisso e o meu pensamento o meu foco o meu objetivo é estudar fora então não pesquiso sobre universidades aqui em Angola e também não sei se vou para onde então também não pesquiso então ainda é muito sério ok? sabes que ok sabes que te amo a boia? beijos também te amo minha princesa o que te leva a levantar todos os dias e correr atrás dos teus objetivos? ou seja a motivação o que me leva a levantar todos os dias? eu acho que o que me leva a levantar todos os dias e correr atrás dos meus objetivos é a minha vontade né? o meu desejo de sempre me sair bem sim porque eu não gosto de estar na lista das melhores alunas não gosto não só das das alunas médias assim eu gosto de estar na lista dos das melhores alunas tá a ver? então eu me esforço eu vou para a explicação eu às vezes vou fazer curso e é assim porque eu me esforço para tal e graças a deus graças a deus a mil daqui são no quadrinho eu estou muito feliz estou muito feliz estou muito feliz de sair no quadrinho com esses valores e estou muito feliz porque eu me esforcei muito mais muito bem no segundo trimestre graças a deus sair no quadrinho e a a outra pergunta a a a a a a ou a a a a a qual é a tua meta? a minha meta, a minha meta, a minha meta devia ser assim, tipo assim, meta a nível pessoal ou a nível profissional ou assim, sabe? a nível pessoal, minha meta é viver os planos que Deus tem para minha vida para quem não sabe, eu sou cristã, e... e então minha meta é sempre viver aquilo que o Senhor tem para minha vida lá se ele me chamava para ser missionária, para viajar do país em país se ele me chamava para ser profeta, eu não sei mas é mesmo viver aquilo que ele tem para minha vida é difícil, eu sei que é, mas é a minha meta, né? a nível pessoal também uma das minhas, posso dizer três, né? a primeira já disse que eu vou falando de Deus a segunda é, tipo, criar a minha família, o meu marido, tipo ter o meu marido, construir a minha família é, hum... yeah, a nível profissional é ser, mesmo, uma mulher lá, precisam perceber porque eu me esforço, como eu disse, há bem pouco tempo eu me esforço muito então, não quero pouco não é mau eu querer mais, não é mau tu queres mais com quantos anos pretendes casar? eu aprendo de me casar tipo, eu não tenho assim uma idade específica, sabe? mas eu aprendo de me casar, sei lá, vinte vinte até achar a pessoa certa, né? nos conhecermos e... casar então, não tem assim uma idade que eu quiser eu vou casar com vinte e um, vou casar com vinte e dois vou casar com vinte e sete não sei, não sei yeah só voltei só voltei porque me mandaste hum... qual vocês são os amores eu digo, vocês são os amores eu estou muito feliz hum... porquê... hum... porquê escolher o curso que estás a fazer? hum... para quem não sabe eu estou a fazer o curso de gestão empresarial estou na décima classe, propriamente décima primeira yeah, já aprovei, sei que aprovei já estou na décima classe e escolhi o curso de gestão porque tipo, o meu sonho, né? desde pequena era ser era ser engenhar de petróleo sim, mas quando eu comecei a ver química eu vi que era tudo para mim química, física, foram assim as disciplinas que eu tinha tipo, que eu tirava 10 12 nunca fui das melhores disciplinas então desisti e e aí então decidi que é fazer o curso de gestão empresarial querer fazer gestão ou outra coisa mais mas tipo punível, né? não era o meu foco então escolher um dos cursos técnicos não queria informática porque o mundo na família faz informática então fui o que? ou gestão ou contabilidade? vamos para gestão empresarial? vamos! é um curso é um curso que eu tomo a amar é muito, mas muito bom você não tem noção, é muito bom para gestão muito, muito, muito bom outra pergunta a pergunta quando te dão a ser cristã é a diferença do mesmo com crente acho que é para dizer depois de ser cristã e ser crente eu deixei estar bem para o final mesmo porque é tipo é uma torneia cristã no dia 9 de junho de 2022 não sei se vais ver esse vídeo quando mais então já vai ser do dia 20 de junho de 2023 é uma torneia cristã é uma torneia cristã no dia 9 de junho de 2022 a diferença de ser crente e ser cristã é que uma pessoa crente vem de crer em alguma coisa não necessariamente crer em Deus um exemplo eu creio em mamé tu és crente eu creio que Deus não existe tu és crente está a ver? então não é acreditar em Deus não é a mesma coisa acreditar em Deus em Deus também pode ser crente está a ver? agora ser cristã ser cristã é ser pequeno Cristo está a ver? viver conforme Cristo quer seguir o espaço de Cristo o que é ser uma tipo assim uma naera pequena uma naera pequena é ser alguém é alguém que tenha as mesmas características qualidades ou busca ter mais características e qualidades que eu então essa é uma pequena naera então um cristão é um pequeno Cristo percebeu? e é isso meus amores espero que tenham gostado do vídeo o vídeo foi bem rápido bem breve a ver outras perguntas se quiserem eu posso responder mais coisas aqui se vocês deixarem nos comentários que eu vou estar lá a ver tudinho e se inscrevam no canal mais uma vez ativem o sininho deixem o seu like sigam no Insta e se inscrevam antes do canal para não perderem nada e beijinhos e esperem no próximo vídeo beijos beijos